Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo e hoje eu vou ensinar vocês aí como fazer o download do Minecraft de graça para o seu Android. Então, vocês vão precisar aqui de um aplicativo chamado Aptoid. Vou ensinar vocês agora como fazer o download desse aplicativo. Então galera, você abre aí seu navegador. Já estava tendo o site dele, mas eu vou voltar aqui para explicar vocês direitinho. Então, você digita aí Aptoid. Esse primeiro site aí, início Aptoid, você clica nele. Aqui galera, já aparece logo, né? Instalar Aptoid. Então, é só você clicar aí nesse instalar Aptoid. E você vai estar instalando o aplicativo no seu Android. Eu não vou instalar, porque eu já tenho. Depois de instalado galera, vocês voltam. Aí vocês abrem o aplicativo. E vai na parte de pesquisa. E digita Minecraft. Aí vocês clica nesse Minecraft Pockedition. Agora vocês vão na parte aí, procurar em outras lojas. Agora vocês clica nesse primeiro. Aí galera, aqui mostra as informações do tamanho. A versão dele e a quantidade de download que já foi feita. Agora você aperta em instalar. Apertar em OK. Em OK de novo. Aí galera, vocês podem ver que já está sendo... Já está baixando, né? O Minecraft. Agora vamos aguardar aí, né? Até o download ser concluído. Pronto, né? Já foi feito o download. E agora é só vocês clicar aqui em instalar. Aguarda aí até o Minecraft ser instalado. Pronto galera, já foi instalado. Agora eu vou abrir ele. Aqui está ele. Agora vamos aqui clicar em jogar, né? Vou criar um mundo aqui rapidinho. Pronto galera, aí está o Minecraft, né? Funcionando normalmente, rodando perfeitamente. Então galera, é isso. Espero que vocês consigam fazer o download dele. Vote em gostei no vídeo e se inscreva no canal para poder dar uma força. Valeu, até a próxima galera. Tchau. Tchau.